A CIDADE NO BRASIL Nas águas de Tambaú Eu quero meu corpo molhar Depois me sentar na areia E ver a morena passar Com a pele queimada do sol E o bumbum rebolando pra mim E naquela bezeira gostosa Eu acabo ficando assim Me fazer amor E eu Me fazer amor Eu, meu, meu Me fazer amor E eu Me fazer amor Eu, meu, meu Me morena com o sol bronzeador Dá um beijo salgado na boca do meu amor Me morena com o sol bronzeador Dá um beijo salgado na boca do meu amor Me fazer amor Me fazer amor Eu, meu, meu, meu Me morena com o sol bronzeador Dá um beijo salgado na boca do meu amor Me morena com o sol bronzeador Dá um beijo salgado na boca do meu amor Me fazer amor E eu Me fazer amor Eu, meu, meu Me fazer amor E eu Me fazer amor Eu, meu, meu Me fazer amor Eu, meu, meu Eu, meu Eu, meu, meu Obrigado.